Abertura Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Que Jesus possa abençoar a nossa noite. Vamos colocando a água numa jarra sobre a mesa para podermos, no final do Evangelho, beber essa água que será energizada pela espiritualidade protetora dos nossos lares. Vamos então, como sempre, iniciar este Evangelho com uma canção. Página 33 A raio de voar, cantem ao amor, mãos em oração. Acho que acalmador, acho que acalmador, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, com o chão acesa, vamos irradiar. Pensamento em Deus, que connosco nos dá. Se tivermos fé, se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus O Evangelho no Lar É só o feixe de luz É raio de luar Cantei ao amor, cantem ao amor, mãos em oração. Paz que acalmador, paz que acalmador, todos sentirão. Lê com atenção A nova que ficou Perdi nação Que o rabi deixou E a nobre Maria Mãe de muitas dores Ser-te aluseiro, ser-te aluseiro Vás para onde fores A vinda de Jesus Ao evangelho do lar És o vejo de luz É raio do luar Cantem ao amor Mãos em oração Paz que acalma a dor Paz que acalma a dor Todos sentirão Senhor Jesus Nesta noite do evangelho no lar Te pedimos Senhor Que permitas A presença da espiritualidade amiga Dos nossos familiares Dos nossos amigos Que possam estar presentes Que possam acompanhar Esta partilha Esta partilha Que possam acompanhar Esta noite Em que procuramos Falar sobre os teus ensinamentos Sobre os ensinamentos Que nos deixaste Te agradecemos Senhor Hoje e sempre Que assim seja O evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 13 Não saiba a vossa mão esquerda O que dê a vossa mão direita Item 17 A piedade A piedade É a virtude Que mais vos aproxima Dos anjos É a irmã da caridade Que vos conduz a Deus Ah Deixai que o vosso coração Se interneça Ante o espetáculo Das misérias E dos sofrimentos Dos vossos semelhantes As vossas lágrimas São um bálsamo Que lhes derramais Nas feridas E quando por bondosa simpatia Conseguis dar-lhes esperança E resignação Que encanto Não experimentais Esse encanto É verdade Tem uma certa amargura Porque nasce Ao lado da desgraça Mas não tendo O sabor acre Dos gozos mundanos Também não traz As pungentes decepções Do vazio Que estes últimos Deixam atrás de si Há uma suavidade penetrante Que enche de júbilo A alma A piedade A piedade bem sentida É amor Amor É devotamento Devotamento É o esquecimento De si mesmo E este esquecimento Esta abnegação Em favor dos infelizes É a virtude Por excelência A que praticou Toda a sua vida O divino O divino Messias Que ensinou Na sua doutrina Tão santa E tão sublime Logo que esta doutrina For restabelecida Na sua pureza primitiva Que será aceito Por todos os povos Ela dará A felicidade A terra E fazendo reinar Finalmente A concórdia A paz E o amor O sentimento Mais apropriado Para vos fazer Progredir Domando O vosso egoísmo E o vosso orgulho Aquele que disponibiliza A vossa alma A humildade A beneficência E ao amor Do vosso próximo É a piedade Esta piedade Que vos comove Até às entranhas Face ao sofrimento Dos vossos irmãos Que vos impele A estender-lhes a mão Para os socorrer E vos arranca lágrimas De simpatia Não sufoqueis nunca Nos vossos corações Esta emoção celeste Não façais Como esses egoístas Endurecidos Que se afastam Dos aflitos Porque o espetáculo Das suas misérias Perturbar-lhes dia Por instantes A sua alegre existência Resisti Em ficar indiferentes Quando podeis ser úteis A tranquilidade Comprada À custa De uma indiferença Culposa É a tranquilidade Do mar morto Que esconde Na profundeza Das suas águas A lama fétida E a corrupção Como a piedade Está longe De causar A perturbação E o tédio Que receia o egoísta Sem dúvida A alma experimenta O contato Da infelicidade De outrem E fazendo Uma reflexão Sobre si mesma Um choque profundo E natural Que faz vibrar Todo o vosso ser E vos abala Dolorosamente Mas a compensação É grande Quando conseguis Dar coragem E esperança A um irmão infeliz Que se internece Ao aperto De uma mão amiga E cujo olhar Úmido De emoção E de reconhecimento Se volta Docemente Para vós Antes de se fixar No céu Em agradecimento Por lhe ter enviado Um consolador Um amparo A piedade É melancólica Mas celeste Precursora Da caridade Primeira Das virtudes De quem É irmã E cujos benefícios Prepara E nobrece Miguel Bordeus 1862 Vamos ler Uma mensagem Do livro Bem Comigo De Maria Teresa Magalhães Psicografada Por Arnaldo Costeira Apatia Olha à tua volta O mundo geme Sob o guante da dor O franzinho Dos bens materiais Faz secar Aumentando o cortégio Dos insensíveis Mergulhados No vazio Do materialismo Crianças Jovens Homens Mulheres Idosos De todos os estados Sociais Sofrem E muitas vezes Sem terem sequer Quem os ouça Numa sociedade Apática E sem fraternidade Verdadeira Como na lição Do bom samaritano Passam ao largo Todos aqueles Que se dizem Discípulos do Cristo Esquecendo-se De fazer Como ele ensinou Vigia Os teus sentimentos E não pares Na apatia Afastando-te Como o fizeram O sacerdote E o levita Da parábola Porque não sabe Se aquele Que te requisita Para a dor Te assegurará No futuro O que mais Anseia receber Não sejas Insensível A essa dor Um dia Poderás precisar De quem seja Sensível A tua Se temos a certeza De que Há uma lei Que nos diz Que nós Iremos achar Conforme Fizermos A lei De causa Efeito Existe Existe uma outra Que nos diz Que fora da caridade Não há salvação E por isso Deus nos colocou No mundo A todos Uns com os outros Precisamente Para podermos Praticar Essa lei De caridade Que auxilia O outro Que ampara Que consola Independentemente De estar No seu caminho A consequência Dos seus Dos seus Atos Isto tudo Para dizer Que na realidade Como a parábola Do bom samaritano Que nos falava Aqui também Neste texto Do livro Vem comigo A apatia Nós vamos ver Nessa Precisa parábola Que aquele Que teve a capacidade De se chegar De se aproximar De quem mais Necessitava Foi precisamente Aquele que teve A capacidade de ver Com olhos De ver Tanto o sacerdote Como o levita Passaram Viram A necessidade Do outro E não foram tomados Daquilo que nós chamamos De compaixão Que é a nossa leitura De hoje Do evangelho A piedade O sabermos Colocar no lugar Do outro O sofrermos Com o outro E para isso Precisamos ser movidos Precisamente Pelo Pesse sentimento De piedade De tocar Que o sofrimento Do outro Embora Triste Para nós Ou que deva Ser triste Para nós Nos deva Mover A auxiliado Portanto Esse sentimento De compaixão Isso é válido Em tudo Até mesmo Na capacidade De nós Podermos Perdoar Sabemos Como iniciámos Esta nossa conversa Que a lei De causa e efeito Existe Mas isso Não impede Que nós possamos Auxiliar o outro E não impede Também De sermos movidos Pela compaixão Pela piedade Daquele Que comete Algum erro Contra nós Porque sabemos Também Pela lei Que irá achar O problema é Se nós somos Aqueles Que erramos Então O sentimento De piedade É precisamente Aquilo que move A caridade É aquele que nos move E que nos impulsiona Ao amor E essa piedade Facilmente Nos levará A perdoarmos O nosso inimigo Na leitura Que escutámos No evangelho De hoje Nós podemos Compreender Que a piedade É um sentimento É um sentimento Que Como o amor Nós temos Que aprender A desenvolver À medida Que vamos Evoluindo Como ouvimos Há pouco Fora da caridade Não há Salvação E neste capítulo 13 do evangelho Nós temos visto Que às vezes A caridade Não é aquilo Que parece Porque nem todos Os que Aos olhos Dos outros Parece que fazem A caridade O fazem Verdadeiramente Porque Para Nós fazermos Caridade Nós temos Que estar Imbuídos Deste sentimento De piedade De compaixão De Amor Por aquele Que é O necessitado Por aquele Que é O O O companheiro Caído Do caminho E não Por aquilo Que às vezes Move Supostos Caridosos Que é Mostrar Que fazem Caridade Que ajudam Mas apenas De fora E não De dentro Do seu Ser Ou seja Para que os outros Vejam E não Porque verdadeiramente Sentem A necessidade Do outro E se apiadam Daquilo que o outro Passa Então Esta leitura Vem-nos Mostrar Que todos nós Ao longo da nossa Existência Não é Teremos momentos Em que podemos Exercer A caridade Apiadarmos Daqueles Que como nós Estão passando Dificuldades Sejam elas De que natureza Forem Porque Ninguém Está livre De ser O necessitado Do caminho Caído No caminho E na passagem Que também já foi citada Aqui Na outra leitura Da parábola Do bom samaritano Jesus Mostra-nos Exatamente Respondendo Aos fariseus Que o questionavam Quem é o próximo Quem é o nosso próximo E como nós Devemos agir Para com O nosso próximo Então Que as nossas Atitudes Que os nossos Pensamentos Não sejam Egoísticos Não sejam Voltados Unicamente Para nós E para os nossos Interesses E que nós Possamos Ao longo da nossa Existência Da nossa vida Olhar Para aqueles Que estão Ao nosso Odor À nossa volta Perceber As suas Necessidades E tomarmos De compaixão E podermos Ajudar Naquilo que estiver Ao nosso alcance Para Que a sua Cruz Que a sua Existência Seja Menos Difícil Menos Dolorosa Então Que nós Possamos Refletir Sobre Como estamos A agir Na nossa Vida E se estamos Ou não A praticar A verdadeira Caridade Com este Sentimento De piedade Para Com aqueles Que necessitam E agora Senhor Imbuídos Nesse sentimento De amor De paz De esperança E de fé Pedimos À espiritualidade Aqui presente Que possa Levar De nós Multiplicar E que possa Ir ao encontro Daqueles que sofrem Nos hospitais Nas casas De saúde Nas suas casas Nos seus lares Por todos aqueles Que não têm Que dar de comer Aos seus filhos Por aqueles Que sofrem Vítimas Da guerra Os horrores Da fome Por todos Aqueles Que te não Conhecem Senhor Leva-te-eles A esperança No amanhã melhor A certeza De que tudo Irá correr Bem amanhã A certeza De que tudo Passa Senhor Pelos nossos Governantes Pedimos Que os possas Envolver Pois eles Têm a responsabilidade Para com o seu povo Te pedimos Por todos Senhor E que possamos Todos juntos Unidos Vibrar Nesse amor Nessa paz E ajudar A levar a esperança No amanhã melhor Que assim seja Página 12 A estrada da vida Seguimos errando Presos ao prazer Que nos vai cegando Longe da verdade Que nos choramos Não vemos claro O chão que pisamos Nós somos Teus filhos Senhor E em contrição Pedimos 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 Perdão Pedimos Perdão Vencer Senhor A paz Espalhar Como peregrinos Para ti Caminhar A grande subida Que a ti Conduz Temos Nosso irmão Caído Sem luz Queremos Levantá-lo Ajuda A sua cruz Ensina-lo Amar Como peregrinos Como peregrinos Como peregrinos Nós somos Teus filhos Senhor E em contrição Pedimos Que amor Pedimos Perdão Queremos Vencer Senhor A paz Espalhar Como peregrinos Para ti Caminhar É longa Jornada Muitos Os tormentos Difícil Esquecer Calar Os lamentos Estamos Tentando Mudar Mudar Conduta Limar Os Defeitos Vencer Nossa Luta Nós Somos Teus Filhos Senhor E em Contrição Pedimos De amor Pedimos Perdão Perdão Pedimos Perdão Vencer Senhor A paz Espalhar Como peregrinos Pedimos Para ti Para ti Caminhar Nós Somos teus Filhos Senhor E em Contrição Pedimos Te Amor Pedimos Perdão Pedimos Pedimos Vencer Senhor A paz Espalhar Como peregrinos Para ti Caminhar Chegamos ao fim deste nosso Evangelho Relembrar Que podem sempre seguir as nossas leituras adquirindo o Jornal Espírita Se quiserem colaborar connosco podem sempre enviar um e-mail para jornalespírita.com e pedir para poderem ser assinantes Vamos agora se quiserem também beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa e desejar a todos uma noite de paz uma noite de tranquilidade e que Jesus nos abençoe fest e e e e Amém.